invasão ucraniana. A Rússia disse que sua força aérea bombardeou oposições e abateu drones da Ucrânia perto da fronteira. Os militares russos afirmam ter expulsado os ucranianos de uma vila na região. Mas as tropas de Kiev seguem pressionando a frente de batalha. A nossa correspondente na Europa, Priscilia Asbeck, está de volta com as últimas informações e manifestações de ambos os governos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né, Pri? Exatamente, Carol. Nesse nono dia já de incursão da Ucrânia em território russo, que é já considerada a maior ofensiva dos ucranianos em um território russo desde a Segunda Guerra Mundial, continua com as suas tensões sendo relatadas por ambos os lados. Quem conversou agora com alguns jornalistas que informou o que está acontecendo foi um alto comandante russo que disse para jornais regionais que as forças ucranianas foram expulsas de uma aldeia na região de Kursk, que fica no sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, mas disse também que as forças de Kiev ainda continuam os ataques. Ele disse também que os russos queimaram tudo o que se move, tudo o que conseguiram encontrar e disse também que a Ucrânia, enviando mais forças para essa região fronteirista, está enfraquecendo as suas forças em outras frentes. Ele também disse que o inimigo está pressionando, está tentando passar por todos os lados, mas todos os dias as forças do inimigo estão derretendo, dizendo que 12 mil soldados ucranianos cruzaram a fronteira para a Rússia e que nesses casos, e que na maioria dos casos, as forças ucranianas foram expulsas. Então, isso é o que diz um alto comandante russo sobre essas invasões. Para trazer um contexto dessas invasões e dessa ofensiva ucraniana, essa ofensiva aconteceu no dia 6 de agosto e em nove dias, o que se diz, as informações, claro, de um lado e de outro, muitas vezes não se confirmam, não batem, mas o que especialistas também dizem é que em nove dias de invasão, a Ucrânia teria capturado o mesmo território, a mesma quantidade de território que a Rússia conquistou no leste da Ucrânia em oito meses neste ano. Essa é a maior ofensiva, como eu disse, ao território russo desde a Segunda Guerra Mundial e também é considerada um constrangimento para o alto escalão militar russo que foi surpreendido por esse ataque e essa incursão que começou em Kursk e também agora se expandiu para uma outra região vizinha, para Belgorod, que também fica no sudoeste da Rússia. Além disso, Carol, o Ministério de Emergências da Rússia declarou que há uma situação de emergência, tanto nessa região de Kursk quanto agora na região de Belgorod, que é essa segunda região que também é alvo dessa ofensiva ucraniana. Em meio a essas ofensivas, a CNN Internacional inclusive descobriu que há anúncios dentro da Rússia para que pessoas façam escavações para ajudar o exército russo a conter essa ofensiva ucraniana. Então, esses anúncios inclusive foram visualizados na internet, são anúncios que pedem que as pessoas ajudem a escavar trincheiras na região de Kursk e oferecem, inclusive, salários de 1.600 dólares ou 8.700 reais, até 4 mil dólares ou mais de 21 mil reais para esses russos que ajudarem a fazer essas escavações urgentemente em Kursk para tentar evitar essa ofensiva ucraniana. Além disso, também, a Rússia já anunciou que está retirando pessoas de algumas áreas e até o momento foram 200 mil pessoas que foram retiradas dessas regiões fronteriças e também nessa quinta-feira a Rússia informou que também foram retiradas pessoas da região de Glushkov, que é uma região que tem 20 mil habitantes. Então, com tudo isso, são 200 mil habitantes que já foram retiradas dessa região russa no sudoeste, que está sendo, então, invadida pela Ucrânia. Vale falar também que os russos dizem que o Ocidente sabia desses ataques, apesar de potências ocidentais negarem que tinham conhecimento de que a Ucrânia faria essas incursões. E aí, uma parlamentar russa, por exemplo, disse que é claro que o Ocidente está envolvido e disse que eles estão cutucando o urso, ou seja, que estão fazendo um tipo de provocação e que isso pode levar a uma escalada da tensão na região e a uma escalada na guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira também disse que a Ucrânia estava contando com a ajuda dos seus mestres ocidentais e autoridades russas também alertaram que se as armas ocidentais fossem usadas nessas incursões em território russo, isso representaria uma grave escalada da tensão na região.